Os cachos são a textura do momento e assumi-los virou sinônimo de liberdade para muitas mulheres. Hoje vamos começar o Sempre Bem mostrando um tutorial incrível para quem quer aprender a modelar cachos afros perfeitamente. Oi gente, me chamo Patrícia Wilson, sou blogueira e youtuber e hoje vim aqui para falar de um assunto que eu amo, que é cabelo. Sempre fui uma apaixonada por cabelos e se tratando de cachos, então eu sou fã número um. Então, eu como toda cachada que se preze, tenho os meus truques. Começa pela lavagem. Nunca, em momento algum, eu deixo o shampoo escorrer até as pontas do cabelo. Por que, Patrícia? O nosso cabelo cachado, ele já é ressecado, é fato, as pontas. Então, quando você lava o cabelo com o shampoo, qual a função do shampoo? Abrir cutículas. Então, se ele abre a cutícula das suas pontas, você vai ter um cabelo ressecado, vai ter um resultado negativo, sim. Então, segundo passo, máscara de hidratação. Nosso cabelo, eles pedem muita hidratação, tá? Então, para dias corridos, eu sempre corro para as ampolas, que são muito práticas, rápidas e dão um efeito ótimo. Terceiro passo, condicionador. Nosso cabelo já recebeu, abriu cutículas com o shampoo, recebeu os nutrientes, a hidratação que precisa com as ampolas. E agora, vamos fechar essas cutículas com o condicionador. E, por último, o creme de pentear. Saio do banho e agora vamos para a finalização. Sempre faça fitagem. Pat, o que é fitagem? Fitagem nada mais é que você separar seu cabelo em mechas e ir passando creme, tá? Eu não gosto de usar pente, eu sempre gosto de usar os dedos. Então, pego mecha por mechas e vou fazendo isso, deixando o creme deslizar por todo o fio. Passou essa fase, você vem com sua mãozinha e vai definindo os cachos. Então, agora eu vou secar o meu cabelo. Como que eu faço isso? Coloco o cabelo para frente, faço um turbante com a toalha e deixo uns 15 minutos. Passou esse processo, a gente vai para o difusor. Muito importante, a temperatura do secador sempre tem que estar na média, tá? Então, passou o difusor no cabelo, vai secando, secando, secando. Quando você sentir o cabelo seco, a gente vai para a parte do volume. Com o jato frio, agora do secador, você vai jogando os jatos no cabelo, tá? Não tem um lado específico para você fazer isso. Joga por todo o cabelo. Daí você vai ter o volume desejado. Passado todo esse processo, é opcional você querer botar um óleo no cabelo, tá? Eu, particularmente, gosto muito. Toda vida que eu passo por todo esse processo, eu sempre venho com um óleozinho só para selar mais esse cacho. Todo esse passo a passo, eu faço em dias que lavo o cabelo. Nos dias que não lavo, a gente vai para a revitalização. O que é isso, Paty? Revitalização é nada mais, nada menos que você borrifar água no seu cabelo com creme. É opcional você colocar o creme dentro do borrifador ou só na palma da mão e ir borrifando a água. No que você faz isso, é só você espalhar por todo o cabelo. Daí você tem mais uma vez o cacho lindo e definido. Lembrando que na hora de dormir, eu também tenho muito cuidado com os meus cachos. Sempre durmo com fronhas de cetim ou uma touca de cetim, para não criar frizz no outro dia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas e até a próxima! Tchau!